Fala galera, aqui Ken, falo Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale mas antes eu quero falar da Stealth Controles se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth o site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos ainda ganha um belo desconto na compra do seu produto e além disso dá uma força aqui para o canal também dá uma olhadinha lá, tem alguns controles muito lindos mesmo eu garanto que você vai curtir mas enfim, para começar eu quero falar então da loja porque ontem à noite lançou a skin da Ordem que é a irmã da Imaginária, logicamente outra integrante do grupo do 7 e chama muita atenção porque a gente pode notar que essa temporada lançou muitos integrantes do 7 chegou ali a Imaginária, a Ordem, agora na loja também veio o Origem no Paz de Batalha temporada passada chegou o Fundação então deu para notar que Epic Games já está querendo digamos que terminar essa história do 7 eu não acho que eles vão sair da história do jogo porque eles são toda a história do Fortnite basicamente o grupo do 7 mas todos os personagens foram revelados quase a partir desse capítulo 3 mas enfim, outra parada importante com relação a isso é que se você gostou muito da skin da Ordem e está afim de comprar é bom você comprar agora que ela está disponível porque é o seguinte a gente sabe que as skins dos integrantes do 7 todas elas basicamente foram skins de passe skins secretos e tudo a única lançada na loja foi a Paradigma lá no final do capítulo 1 e ela só foi lançada naquela época e nunca mais voltou como dá para ver ela ficou na loja somente 3 dias do dia 11 até o dia 13 de outubro lá de 2019 está quase mil dias sem voltar e ela nunca voltou ou seja, a mesma coisa pode acontecer agora com a Ordem ela pode ser lançada agora como foi ontem e depois nunca mais voltar ou demorar muito tempo assim como a Paradigma então se você está afim de comprar fica o aviso para você comprar agora antes que ela fique realmente muito tempo sem retornar e bom, outra parada importante com relação a skin é o lançamento da skin do Ali A que foi revelada hoje para a gente como dá para ver a skin vai ter mais de um estilo e dá para notar que os estilos é como se fosse progressão ali da armadura do traje tá ligado? tipo o primeiro estilo é ele humano vou dizer assim ali só com o bonezinho, o headset como é que ele grava os vídeos e tudo mais e depois dá para ver que a armadura vai ficando cada vez mais evidente ali no seu traje aí depois fica com o capacete ali também e esse aí é o estágio final e dá para notar também que tem duas cores tem a cor ali azul e também tem a cor prata ficou muito bonito a Epic Games caprichou nesse skin ficou bem legal e esses aí são os itens do conjunto deu para notar que tem esse tema aí mais tecnológico o envelopamento ali ficou muito bonito na minha opinião tem ali mochila, picaretas, a Delta mas o que chamou mais atenção com certeza foi o gesto que é você montado num pequeno dinossauro pescoçudo e manos esse gesto está sensacional tá ligado? e para quem não entendeu esse gesto é por conta de um meme que viralizou bastante no comecinho do jogo que o Ali A falou lá de plodoculus e tudo mais foi um meme que viralizou bastante na gringa e tudo e ele mesmo entrou na brincadeira e agora o gesto do conjunto tem relação com esse meme muito legal e o gesto ficou realmente muito da hora então parabéns para o Ali A está sendo homenageado pela Epic Games é outro criador de conteúdo que vai ter sua skin sendo lançada e eu quase esqueci de falar quando a skin vai chegar na loja ela vai estar sendo lançada dia 19 ou seja já nessa próxima quinta-feira então se você curtiu já vai preparando os V-Bucks só que vai ter o campeonato do Ali A um dia antes no dia 18 na quarta-feira se você puder participar nas melhores duplas aí do campeonato conseguem a skinha mochila completamente de graça beleza lembrando que esse campeonato vai ser do modo duplas e do modo construção zero ou seja sem construção e olhem só aqui na região do Brasil a premiação vai até a colocação 350 a gente pode ver na tela no sistema de pontuação aí desse campeonato então se você quiser participar é bom prestar atenção nisso e claro boa sorte para você mas se você não ficar nas melhores posições para conseguir skinha mochila de graça fazendo apenas 8 pontos que é muito simples você já desbloqueia o emoticon do Ali A como dá para ver aí manos então boa sorte caso você for participar mas se você não quiser participar não puder ou não ficar nas melhores posições a skin vai ser lançada na loja um dia depois aí na quinta-feira dia 19 e rapaziada eu separei aqui um assunto bem interessante para ser discutido com vocês sobre trapacear sem querer no Fortnite e agora eu não estou falando sobre o uso de hack sim sobre trapaça no próprio jogo por exemplo a trapaça clássica todo mundo conhece fazer dupla no modo solo tipo assim eu separei esse assunto porque eu vi esse vídeo aqui postado no Reddit em que o cara ele estava ali na partida sentado no meio da estrada né digamos que com seu gesto ali só zoando não querendo confusão com ninguém chega um oponente num veículo só que esse oponente entrou na brincadeira tipo não quis matar o cara ele sentou do lado dele ele também e o cara que estava gravando jogou ali um barril de escudo digamos que como recompensa aí do oponente ter entrado aí na zoeira e ele comentou na descrição isso é trapacear e gerou uma certa discussão nos comentários ali muita gente comentando várias coisas e o pessoal chegou num consenso que não isso não é trapaça logicamente só que é aquela coisa não é trapaça até que ponto porque a gente sabe que ele compartilhou ali um barril de escudo com o seu oponente aí supondo que depois deles terem ali zoado sentado junto um se separa do outro eles se separam para ninguém matar aí só que o oponente vamos supor que ele não tinha escudo antes disso aí ele não encontrou escudo mas o cara deu escudo para ele tá ligado não afetou diretamente ali na morte de um oponente mas quem sabe esse cara que recebeu esse escudo enfrentou um outro oponente e matou o cara por conta desse escudo extra é só um exemplo tá ligado tipo assim como eu disse não afeta diretamente tipo eles não estão lutando contra oponentes mas de certa forma teve uma influência ali por conta do escudo compartilhado nessa brincadeira tá ligado mas enfim eu encontrei esse comentário aqui de um usuário que ele falou uma coisa interessante olhem só eu tive né alguns casos parecidos que eu tava né tipo ele tava zoando com algum oponente e chega um terceiro oponente no meio tentando matar os dois e ele comentou que ele vai atrás desse oponente junto com outro cara que ele fez amizade vou dizer assim na partida só que depois disso ele se separa né quando as coisas vão ficando um pouco mais agitadas pra não afetar os outros oponentes da partida e ele comentou que essa é a razão pela qual ele gosta do Fortnite você pode ser bem tranquilo né acabar tendo algumas interações divertidas e amigáveis com outros jogadores às vezes e ele comentou no final né que ele concorda que tipo não é trapaça fazer isso mas assim né que quando você começa tipo a correr junto construir pro outro tá ligado ele dar oponentes jogar aqui de médico né dar várias curas vou dizer assim aí sim né realmente é trapaça mas ele comentou né que quando tem muita gente restante na partida como foi esse caso 61 jogadores restantes ali e tipo você tá só zoando com seu oponente não tem problema nenhum tá ligado e mano eu concordo só que aquela coisa tipo se um oponente por exemplo tá te telando tá no modo espectador tá te telando e você fica ali zoando contra o oponente tipo vocês não vão eliminar eliminar os outros caras fazer dupla no modo solo mas vocês tão ali brincando se zoando e se essa pessoa denunciar será que isso realmente é passível de banimento de certa forma por fazer dupla no modo solo entre aspas é um negócio interessante a ser discutido tá ligado mas é aquela coisa a gente sabe que Fortnite é um jogo bem social então eu acho que tem essa margem tá ligado todo mundo entende que fazer dupla no modo solo é quando você tá ali com o seu oponente e vocês começam a matar os outros oponentes tipo você começa a construir o cara começa a te ajudar aí sim então tem esse consenso tá ligado mas nas regras do jogo em si talvez isso já se enquadraria mesmo você só dando uma cura vou dizer assim pro seu oponente ele fazendo uma amizade já se enquadraria como fazer dupla no modo solo mas enfim é só um assunto que eu queria trazer aqui que eu acho interessante porque realmente você com certeza já passou por uma situação assim tá ligado de você encontrar um oponente você fazer uma amizade com ele na partida mesmo que vocês não ficam eliminando os outros oponentes você já teve uma situação assim tá ligado mas enfim comenta aí a sua opinião sobre isso se você acha que tem essa margem realmente a galera tem essa noção que fazer dupla no modo solo é somente quando começa a matar os oponentes ou se você acha que só dando cura mesmo ali zoando já seria passivo de banimento enfim comenta aí a sua opinião também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo lembrando então que a skin do Ali vai ser lançada nessa quinta-feira se você gostou já vai preparando os e-bugs e a skin da ordem pode ser que saia da loja agora e nunca mais volte assim como a Paradigma então se você gostou da skin é bom você estar adquirindo já na sua conta se você gostou do vídeo deixa o likezão porque me ajuda muito aí também então é isso aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e